A gente tá improvisando, vamos lá então, vamos do som Matheus Quevedo As vezes a vida surpreende, o que hoje te empreende Amanhã pode ser diferente, pode ser de repente Ideias boas, mas espontâneas, só viver simplesmente Ideias boas com meus manos, sem fazer planos Só deixar as coisas acontecer As vezes me enverra e agradeço a cada amanhecer Viver é ter prazer naquilo que se faz Levar o que é bom e o ruim vai ficando pra trás Vou ficando com a paz dos pássaros e a orla Firmeza a cada passo no compasso, vivendo agora Na demora da lentidão do meu andar Sem demora, quando depara aquele olhado mais alto andado Um arranha-céu em Dubai, que o homem não construiu O sentimento vai bem mais, sai bem mais Por um pouco, uma queda d'água encarnado O espírito da quebrada Não era pra ser meu jeito Não era pra ser meu jeito Não era pra ser meu jeito Talvez poucas horas Pra se contar O meu jeito Vida pode, vida é a verdade Vida é a claridade que me leva em frente Vida é a claridade que me leva em frente Vida é a claridade que me leva em frente Aqueles dias que sempre motiva Acordo cedo, lavo rosto Pronto pra ver seu turnível Nas ruas onde vivo Histórias viram livros Amigos inimigos Me encontro entre os perdidos Talvez conte nos registros Tenhas as noites produzido Pra que eu possa transmitir o que eu sinto Sinto meus poemas Remonto cada cena Resolvo problemas Viro jogo Que passa a vida, vale a pena Passa a vida, vale a pena Passa a vida, vale a pena